Kamala Harris deve passar a noite de hoje em Washington, a capital dos Estados Unidos. A democrata afirmou que já votou nas eleições deste ano. O Luca Bassani tem todos os detalhes pra gente ao vivo. Como é que tá a agenda da candidata hoje então, Luca? Pois é, Lívia, ontem a Kamala Harris, a candidata democrata, realizou o seu último dia de campanha no estado da Pensilvânia, esse estado tão fundamental para a soma de 270 delegados no sistema de colégio eleitoral e hoje segue aqui para a capital federal de Washington, D.C. Ela acompanhará a apuração na universidade onde estudou na capital, a Howard University, que é uma universidade histórica negra da comunidade negra aqui de D.C., que também é muito importante nesta região da Nova Inglaterra que temos, no leste dos Estados Unidos, onde também receberá no final desta tarde o seu candidato a vice, Tim Walts, que continuará em campanha pela Pensilvânia com a sua esposa durante esta terça-feira. Kamala Harris já realizou o seu voto através do Correio, ela que é uma cidadã registrada na Califórnia e espera que a sua cédula eleitoral possa chegar a tempo da contagem no seu estado natal. Também quando questionada sobre uma preposição 36, assim chamada, uma preposição votada dentro da Califórnia para reforçar ainda mais a questão do crime no estado, ela não respondeu se votou favorável ou não ao endurecimento dessas leis, porque acredita que cada um deve ter a sua própria concepção acerca deste tema, algo que também tem dividido muitos eleitores por todos os Estados Unidos, vendo o exemplo de maior violência, maior crescimento da deterioração urbana em algumas cidades californianas durante os últimos dez anos. É esperado que uma festa de apuração dos democratas aconteça aqui diretamente de DC, exatamente onde temos essa sede da campanha, e mais ao longo desta noite, à medida que as apurações forem acontecendo e os estados contabilizados, que declarações públicas sejam feitas também por Kamala Harris e o seu vice, não sabemos ainda se já nesta madrugada um resultado será possível de ser cravado por parte da imprensa, considerando a contagem lenta em alguns estados, mas caso isso aconteça, muito provavelmente ela já se pronuncie à imprensa durante as primeiras horas da quarta-feira, então teremos um longo dia de cobertura pela frente. Aconselho e recomendo e peço para que a nossa audiência permaneça todo esse dia, principalmente a partir das 19h aqui conosco na Jovem Pan, nessa cobertura super especial com muitos especialistas e os nossos repórteres, inclusive eu mesmo, aqui direto dos Estados Unidos. Dia longo hoje, né, Luca Bassani? Obrigada. Então daqui a pouquinho a gente volta a se falar.